Uh baby, I love you baby Fique longe do meu bebê Mas mãe, eu amo ele Doutor, eu tenho medo do passado Quando foi que isso começou? Foi quando... AAAAAAAH Ei, que horas são? É a hora do muffin Por que vocês não me deixam morrer? Senhorita, você precisa pagar sua comida Não Oh, Jimmy, não chore Jimmy, para com isso Jimmy, esse é o pior encontro que eu já tive E agora, uma vaca que pretende ser um homem Alan, você é uma vaca? O que? Não! Pois é, eu também não, vocês querem andar de skate? Meu namorado diz que eu sou a mais bonita de todas Oxi, mas eu disse também Mas só pode ter uma Ah não! Ovelhas voadoras gigantes São nuvens NÃO! Está terminando? Desculpa, Ed, eu conheci um homem de verdade Sim, amor, eu sou um homem de verdade Você quer andar de skate? Vou ser adotado Crianças malditas saem da minha propriedade Toque, toque, quem é? O espelho! Eu sou tão sozinho Você gostaria de ver um truque de mágica? Não! Oh, olha esse pequeno bebê Agora, olha esse bebezão Os órfãos, eles estão todos mortos Que tipo de homem faria isso? Skates Skates E aí E aí